Ela é uma estrela radiante São três dias da semana Que o povo vão ficar ligados Na TV para assistir Se vinha, pega aí seus convidados Boa noite, gente! Eita, povo maravilhoso esse aqui! Hoje nós estamos em festa, não é isso? Especial de Natal Onde muitos presentes, muito amor, muito abraço, muito beijo, muito tudo, não é não? Eu quero agradecer vocês mais uma vez Estar junto com a gente aqui na rede Feijão de Corda Original do Ipiranga Agradecer ao Mota, ao Túlio, ao Alexandre Que mais uma vez nos permite estar aqui Junto desse público maravilhoso que vocês veem em todos os programas Hoje a gente tem uma dançarina nova Vocês viram? Vamos aplaudir Ela vai falar o nominho dela Andréia Andréia, muito linda, não é, gente? E aqui a nossa linda Michelle Oi, gente A Michelle está comemorando aniversário Vamos aplaudir Vai comer bolo junto com a gente hoje Essa primeira atração Ela é a primeira vez que vem ao meu programa E pelo que eu soube Diz que ele tinha muita vontade de participar do nosso programa E eu fiquei muito feliz Sei que é um rapaz mega talentoso E eu quero que vocês recebam Com muito carinho Porque todos os artistas que vêm pela primeira vez Pela segunda, pela terceira Mas a primeira é o cartão de visita, não é? Vamos aplaudir o William Fernandes Aqui só toca sucesso Galera igual a Louros, beijo no coração Essa é apaixonada demais Será que eu consigo acompanhar vocês? Começou tudo de novo Outra vez você voltou Coração apaixonado No meu peito disparou Chorei de saudade sem você Passei maus pedaços sem você Mas você mudou Espero que seja pra sempre Não faça de novo o que fez Cuida bem do meu amor Que um dia lhe entreguei Não brinque com os meus sentimentos Não zombe do meu coração Vem iluminar meu mundo Com o poder da paixão As mulheres machucam demais meu coração Beijo e o carro Te amo viu Começou tudo de novo Outra vez você voltou Coração apaixonado No meu peito No meu peito disparou No meu peito disparou Chorei de saudade sem você Passei maus pedaços sem você Mas você Mas você voltou Espero que seja pra sempre Não faça de novo o que fez Não faça de novo o que fez Cuida bem do meu amor Que um dia lhe entreguei Não brinque com os meus sentimentos Não zombe do meu coração Vem iluminar meu mundo Com o poder da paixão Poder da paixão Obrigado, gente Aqui só toca sucesso Vamos dançar comigo, vamos dançar comigo Música de trabalho Vamos dançar, vamos dançar Levanta aí, levanta aí Vai, vai Agora eu não acerto o passinho delas É difícil demais, né? Música de trabalho Eu te bloqueei Obrigado, Cidinha Eu te bloqueei Do meu WhatsApp Deletei você Do meu telefone É... Com você eu só Perdi o meu tempo Gastei o meu dinheiro Com esse falso amor E se eu te ver na rua Eu mudo de calçada Ai, ai Eu não quero mais o coração vazio O amor que faz a gente só sentir o frio Você foi o inverno sem cobertor Ai, ai Não procure mais o meu Facebook Eu te bloqueei Não tem mais volta Tchau Da casa da minha vida Eu fechei a porta Vai Eu te bloqueei Eu te bloqueei Eu te bloqueei do meu WhatsApp Eu deletei você Eu deletei você do meu telefone Pra sempre, viu? É... Com você eu só Perdi o meu tempo Gastei o meu dinheiro Com esse falso amor E se eu te ver na rua Eu mudo de calçada Ai, ai Eu não quero mais o coração vazio Eu não quero mais o coração vazio O amor que faz a gente só sentir o frio Você foi o inverno sem o cobertor Ai, ai Não procure mais o meu Facebook Eu te bloqueei Eu te bloqueei Não tem mais volta Da casa da minha vida Eu fechei a porta Ai, ai Eu não quero mais o coração vazio O amor que faz a gente só sentir o frio Você foi o inverno sem o cobertor Ai, ai Não procure mais o meu Facebook Eu te bloqueei Eu te bloqueei E não tem mais volta Da casa da minha vida Eu fechei a porta Uh! 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 Eu te bloqueei Eu te bloqueei Bloqueia não, meu amor Gente, que lindo o teu trabalho Adorei Obrigado, Cidinha Muito bom mesmo Vocês gostaram, meninas? Ah, vocês são assanhadas, né? Você viu que rapaz bonito? Você achou? Isso é porque vocês não viram o olho dele Você viu? É! É um prazer muito grande receber você Volte outras vezes, será um prazer Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho Então, eu era da região de Jundiaí Eu estou em Guarulhos há seis meses praticamente Maravilha Estou iniciando um novo trabalho aqui Com as plataformas digitais Quem quiser seguir lá Posso falar, né? Pode, claro É o William Fernandes Aí tem as minhas canções O meu Instagram é Arroba William Fernandes Oficial Com dois L's Certo E eu estou cantando bastante na região de São Paulo Eu queria agradecer a Ilka Obrigado pelo carinho Doutora Marcia Doutora Rose Doutora Rose Silvia A Rose falou pra mim Que você esteve lá no evento da feijoada Que você deu maior força lá E eu quero agradecer em nome dela também, viu? Porque a gente sabe que eles têm causas nobres E a gente quando pode estar junto É maravilhoso Fazer o bem faz o bem pra gente Não pro demais Sem mais delongas Agradecer você Obrigado Imagina Mais linda ainda Pessoalmente Ai que lindo Não fala duas vezes que eu peço em casamento Obrigado, gente Eu agradeço de coração o carinho que você teve pela minha pessoa Imagina E essas pessoas maravilhosas que eu tive o prazer de Deus apresentou pra mim Obrigado, gente Aquela pessoa linda que está com você, quem é? Sim, aquela lá é minha esposa Linda, linda, linda Um encanto Semana passada eu descobri que eu estou... Você é papai? Jura? Juro, ó Ai que gostoso E a outra senhorinha? Aquela lá é minha sogra Sua sogra É uma... Não, senhorinha... Eu também sou senhorinha, viu? Não liga não Oi? De dezembro? Então vem comemorar com a gente dia 7 aqui Tá bom? Com bolo e tudo E parabéns, papai Parabéns de coração, viu? Obrigado, Cidinha Vamos aplaudir, gente Obrigado, gente Obrigada Beijo E agora a gente vai assim pra um rápido apoio cultural e eu volto já Vamos lá Uma empresa que preza pela qualidade e bom funcionamento de seu veículo lhe oferece qualidade MJ Lubrificantes Super troca de óleo e filtros Rua Bezerra de Menezes 475A Bairro Tranquilidade em Guarulhos Fone 2414-1104-2414-3133 www.mjlubrificantes.com.br E eu estou aqui mais uma vez recebendo o nosso amigo Gomes Que é da colchões Fotomag O melhor colchão do Brasil Tudo bem, Gomes? Bem, você sabe que o nosso parceiro de todos os dias é o colchão, né? Verdade É o móvel mais importante da nossa casa Pra você dormir bem, ter qualidade no repouso Trazer grandes benefícios pra sua coluna Cansar, se estresse, tensões do dia a dia Conheça a Fotomag Faz um toquinho, dá um toquinho na nossa central Marca uma visitinha O nosso consultor de venda vai até você Mostra o produto, os modelos, condições especiais Fábrica Consumidor É certeza de produto com qualidade e condições maravilhosas É só ligar 0800-762-2000 Obtenha mais informações através desse telefone Conferindo aqui no nosso rodapé E olha, pensou em colchões? Eu indico Fotomag É uma estrela radiante Que faz a noite ficar bela Brilhar feito um diamante Quando ela pintar na terra E nós voltamos com o programa Cidinha Vem Convidados Olha que plateia maravilhosa nós temos aqui hoje Hoje o programa especial de Natal Ele veio todo recheado de grandes talentos Um presente de Papai Noel pra todos que estão presentes aqui no restaurante Feijão de Corda Agora eu vou receber Aqueles meninos que eu fico encantada quando eles vêm Primeiro um talento fora do normal Porque são talentos e mais talentos Sucessos e mais sucessos E eles vêm lá das Minas Gerais São Leone, Leonito e o Maestro Marinho que formam os Parada Bruta Se a bebida curasse paixão Eu já tinha te esquecido Eu já nem lembrava mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido Sucesso Sou cliente VIP No bar da saudade Todas as noites Bebo à vontade No grau da cerveja Chamo o seu nome Entre um nome e outro A solidão me consome Na mesa ao lado Casais se beijando Naquele momento Em pensamento Te vejo voltando Se a bebida curasse paixão Eu já tinha te esquecido Eu já nem lembrava mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido O cliente VIP No bar da saudade Todas as noites Bebo à vontade No grau da cerveja Chamo o seu nome Entre um nome Entre um nome e outro A solidão me consome Na mesa ao lado Na mesa ao lado Casais se beijando Naquele momento Em pensamento Te vejo voltando Se a bebida curasse paixão Eu já tinha te esquecido Eu já nem lembrava mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido Se a bebida curasse paixão Eu já tinha te esquecido Eu já nem lembrava mais de você Eu já nem lembrava mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido Eu já nem lembrava mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido Pelo tanto que eu tenho bebido Aqui só toca sucesso Aqui só toca sucesso É mãe dela É mãe dela Tudo isso é mãe dela Todo esse bambeiro Que ela faz É mãe dela É mãe dela Tudo isso é mãe dela Todo esse bambeiro Que ela faz É mãe dela Tô um duro danado Chego em casa louco por ela Faz que não me vê Corre e tranca a porta janela Sem motivo algum Parte pra cima de mim Diz que se eu quiser sair Vou ter que passar por cima dela É mãe dela Tudo isso é mãe dela Todo esse bambeiro Que ela faz É mãe dela É mãe dela Tudo isso é mãe dela Todo esse bambeiro Que ela faz É mãe dela Não me lembro mais quando foi que ganhei um beijo dela Se falo de amor Ela nem quer que eu chegue perto dela Se eu forço a barra Entra numa crise de choro E até grita socorro Dizendo que estou batendo nela É mãe dela Tudo isso é mãe dela Todo esse bambeiro Todo esse bambeiro Que ela faz É mãe dela É mãe dela É mãe dela Tudo isso é mãe dela Todo esse bambeiro Que ela faz É mãe dela É mãe dela Não me lembro mais quando foi que ganhei um beijo dela Se falo de amor Se falo de amor Ela nem quer que eu chegue perto dela Se eu forço a barra Entra numa crise de choro E até grita socorro Dizendo que estou batendo nela É mãe dela Tudo isso é mãe dela Todo esse bambeiro Que ela faz É mãe dela É mãe dela Tudo isso é mãe dela Todo esse bambeiro Que ela faz É mãe dela É mãe dela Os Parada Bruta Gente, é um prazer tão grande trazer esses meninos Porque o grande sucesso de carreira que esses meninos têm Hoje é um privilégio a gente estar aqui recebendo esse grande talento É A gente sabe que eles já fizeram O Leonito fez parte dos Parada Dura Trio Parada Dura Trio Parada Dura Aí com o falecimento do Mangabinha Ele fez essa nova formação Trouxe esse homem maravilhoso que é o Maestro Marinho Trouxe esse gato que canta muito, né? Que é o filho do Leonito, não é isso? Isso, é meu filho Filhão dele aí, ó, bonitão E tem um componente novo aqui, não é isso? Como é que você chama? Luiz, Luizinho Ele veio a outra vez aqui? Veio Ah, então você não é tão novo assim, né? É brincadeirinha Mas fala pra gente, o trabalho tá bombando, né? Graças a Deus, muito show Graças a Deus O Brasil inteiro acolheu o novo trio, né? Trio Parada Bruta e a nossa música nova Essa que a gente cantou primeiro aí Cliente VIP Cliente VIP É, tá bombando mesmo, graças a Deus Nas redes sociais já tá bombando Eu vi lá no YouTube também Muitas visualizações E agora vai bombar no seu, né? Com certeza Com muita força Ó, gente Depois você recorda só um sucessinho nosso assim, né? Agora Agora? Agora Então vamos lá Ó, essas meninas são muito pidonas Mas canta aí Porque se eu deixar elas pedirem Vocês vão sair daqui hoje mais Maravilha, então Vamos cantar Mais um sucesso com Os Parada Bruta Ó, beleza Ô, beleza Música Sento na cama e fico sozinho no quarto Tenha saudade maldita e se afossa de mim Levanto, vou ao guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Música Aí então Desespero Roubo a minha cama Eu saio pra rua e até minha alma Choro em silêncio ao sentir minha dor Música Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Música Levanto, vou ao guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Música Aí então Desespero Roubo a minha cama Eu saio pra rua e até minha alma Choro em silêncio ao sentir minha dor Música Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Música Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Música Olha gente Pensa numa apresentadora fã Quando eles chegam aqui Eu já não sei nem o que falar com eles Porque eu só quero ouvir Obrigado, obrigado Gente do céu Eu amo de paixão esses meninos Nós também te amamos Eu sei disso Muito, muito Você sabe que as vezes eu falo pra eles Ah, vem no programa Eles estão lá nas Minas Gerais A gente vai, Cidinha Fica tranquilo E a gente sabe que é difícil vir Eles sempre tem compromisso Ele cancelou um compromisso Pra estar com a gente aqui hoje, não é verdade? Verdade Muito bom E eu queria Eu fui procurar lá Parece que não tinha mais alguma coisa lá Mas faz um pedacinho pra nós aqui Música Pra vocês cantarem com a gente Todo mundo Vai lá, Viro Vai lá assim, vamos lá As andorinhas voltaram E eu também voltei Vou dar um velho ninho Olha lá Que um dia que deixei Quero ouvir você Nós somos anorinhas Bom demais Que um dia que deixei Vou dar um velho ninho As vezes volta cansada Felida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a abendorinha Eu parte sonhando Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não faz verão Olha, merece muitos aplausos, né? Eu vou falar uma coisa Um dia eu vou trazer eles Nós vamos fazer um programa inteirinho com eles O que vocês acham? É bom também, né? Ó, mas haja, né? Haja uma amareli Começar com música modão, achonado Aqueles dois não aguentam Não aguentam, não Querido, passa o telefone de show pra gente Pode ligar no zap 32 99114 0617 Vou repetir aqui 32 99114 0617 Vai levar a gente pra qualquer parte do Brasil Se você não anotou, ó, confere aqui Bonitinho Porque é um show realmente que vale a pena Esses meninos são medalha de ouro, né? Promete voltar uma outra vez aqui? Claro Sempre, 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 sempre estaremos com você Você vai desculpar essa baguncinha que a gente faz aqui Que sai do protocolo Faz uma bagunça só? Isso é bom demais Mas é o que eu digo Mas é o que eu digo público Você vê minha casa, graças a Deus, sempre cheia Por quê? Porque nós somos uma família É uma roda de violeiros De música É verdade Teve telespectadores Até a próxima, se Deus quiser Tchau, do Leonito Eu quero desejar a vocês um feliz Natal Que muitas bênçãos na vida de vocês, tá? Ah, pra você também Pra todo o seu público Feliz Natal pra vocês, viu, gente? E eles vão fazer Enquanto eu vou preparar Eu vou preparar o bolo dos aniversariantes E eles vão ficar cantando com a gente aqui Pode ser? Pode, pode Vamos nós Pode preparar aí Que nós vamos ficar aqui ouvindo eles Mais um pouquinho Parece que tem uma cerca de espinhos Nesse caminho entre eu e você É bem pior que arame farpar Coração cercado de angústia e sofrer Cerca de espinhos que terem meu peito Não tenho direito de me causar dor Cada dia mais é uma noite ao menos Eu estou vivendo sem o seu amor Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil A sua gravadora Envie o seu material Grava Music Arroba gmail.com Ou ligue 35 3291 3378 Aqui só toca sucesso Ei Quando ela chega na balada Chega pra dançar Chega pra dançar Dançar Quando ela chega na balada Chega pra arrasar Arrasar Essa menina de vestido bem curtinho Sabe seduzir Ela não manda Ela desfila Desfila por aí Quando a pegada de gata começa a tocar Ela começa a rebolar Agora desce 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 até o chão Agora Só Dó Machucando o coração Agora Desce Desce Rechendo o popotão E agora Só Dó Agitando a multidão É a pegada de gata Essa menina de vestido bem curtinho Sabe seduzir Ela não manda Ela desfila Estrela por aí Quando a pegada de gata começa a tocar Ela começa a rebolar Agora Desce 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 até o chão Agora Dó Dó Machucando o coração Agora Desce Desce Beijo Rechendo o popotão E agora Dó Dó Agitando a multidão Sucesso Sempre sucesso It's now or never Meu grande amor Vou te abraçar Para te beijar E enfim Enfim sentir Teu corpo quente E com amor ardente Eu vou te amar Toda esta noite Vou ficar contigo Te amar pra sempre Ser teu abrigo Até o sol nascer Ao amanhecer Eu em teus braços Vou adormecer It's now or never Meu grande amor Eu vou te abraçar Eu vou te abraçar Sua resposta Sua resposta Sua decisão Se não disseres sim Aqui Agora Juro por Deus Que vou pra sempre Embora It's now or never Meu grande amor Vou te abraçar Pra te beijar Pra te beijar E enfim sentir Teu corpo quente E com amor ardente Quero te amar E com amor ardente Eu vou te amar E com amor ardente Eu vou te amar E com amor ardente Eu vou te amar Ui, obrigado amor Obrigado digo eu Eu gosto tanto desse menino Que nossa, se eu pudesse Eu ia levar pra casa Me leve, me leve Deixa o telefone pra nós de show Telefone é 11 Preste atenção 11 9 8 4 8 3 7 7 2 5 Tá aí Confere, leve Esse show Tá bom gente Um abraço pra vocês Sucesso minha filha Pra nós Uma empresa que preza pela qualidade e bom funcionamento de seu veículo Lhe oferece qualidade MJ Lubrificantes Super Troca de Óleo e Filtros Rua Bezerra de Menezes 2475A Bairro Tranquilidade em Guarulhos Fone 2414-1104-2414-3133 Site www.mjlubrificantes.com.br Bom, agora chegou aquele momento muito gostoso e esperado Aqui que nós realizamos todos os meses Que é o momento dos aniversariantes Então hoje nós temos todos os aniversariantes E nós vamos cantar parabéns pra todos eles E depois saber o nominho de cada um Eu quero todo mundo junto cantando parabéns Porque a apresentadora desafina, viu gente? Vamos cantar? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Agora Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Para os aniversariantes Nada Então como é que é? É, 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 é É, 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 é hora Ó, tem mais um aniversariante Que estava escondido Eu não queria falar a idade dele Mas eu entreguei Gente Pra todos os aniversariantes Eu quero que Deus abençoe vocês Que tem muita saúde, muita luz E que nós possamos estar juntos Sempre nessa alegria, nessa amizade Nesse carinho Muito obrigada por vocês existirem E fazer parte do nosso convívio Cadê a energia dele, gente? A energia Como é que fala? Sorte Saúde Muita felicidade Muito dinheiro Na hora que eu falo dinheiro Vocês ficam mais animados, né? Engraçado? Por que isso? É bom, né? É bom Paca velhinha A velhinha, não a velhinha E agora Ele vem pra cantar Pra todos os aniversariantes Aqui no programa Cidinha Vengue Convidados Rosito de Paulo Amor Amor Estarei Sempre a te esperar Se você me entender O que tenho pra dizer Eu espero Não desespero Me leve muito a sério Porque tudo o que eu quero É todo o seu amor Sem nenhum mistério Amor Estarei Sempre a te esperar Tenho esperança Tenho confiança Que você vai voltar Um dia vou dizer Que sou feliz Porque pra sempre Você voltou O tempo passou Mas nunca apagou Tudo o que ficou De um verdadeiro amor O amor voltou O amor voltou O amor voltou O amor voltou Sucesso Sempre sucesso Amor Estarei Sempre a te esperar Tenho esperança Tenho confiança Tenho confiança Que você vai voltar Um dia vou dizer Que sou feliz Porque pra sempre Você voltou O tempo passou Mas nunca apagou Tudo o que ficou De um verdadeiro amor O amor voltou 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 Aqui só toca sucesso O amor voltou A vida que me prossegue E sem você More a noite Nasce um novo dia Só que o sol não brilha Como antes E a lua não tem a mesma poesia Já que eu não posso tão ser teu Te quero como amiga se me aceitar Deixe eu levar a esperança De viver o sonho e te amar Xa lalala, la lalala, sempre vou 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 te amar A noite às vezes saio pra lhe esquecer Sem querer me acho estacionado aqui Tanto amor e quantos desencontros Tentando te encontrar eu me perdi Já que eu não posso tão ser teu Te quero como amiga se me aceitar Deixe eu levar a esperança De viver o sonho e te amar Xa lalala, la lalala, sempre vou 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 te amar Lindo, lindo, lindo Senta ali um pouquinho para a gente conversar. Rosito, fala para mim, como é que começou a sua vontade de cantar? Como é que começou? Eu comecei lá no Rio Grande do Sul. Eu tinha 13 anos de idade e sonhava, sei lá, isso pegou em mim. Era uma paixão. A música pegou em mim uma paixão. E se você diz assim, quem era o teu artista na época? Não sei, eu acho que era o Roberto Carlos, o Raul Seixas. Raul Seixas. Eu não sei se eu me inspirei neles, mas eu fazia aquelas músicas. Eu tinha 13 anos de idade, então eu ia para aquelas ruas, lá na Roça. Eu nasci no interior, lá no Rio Grande do Sul. Então eu ficava escrevendo as músicas, eu sonhava com isso. Que coisa boa. E assim, eu costumo dizer que quando a gente faz o que gosta, é muito gratificante, não é verdade? Verdade. Aí sabe o que aconteceu? Aí eu vim batalhar para conseguir chegar no alvo. Tive muitas aventuras, vim para São Paulo, voltei para o Sul, vim para São Paulo, voltei para o Sul. E aí, há uns 35 anos, eu gravei uma música chamada Noveleira, do Edson Wander. Do Edson Wander. Sim. Por sinal, está aqui hoje junto com a gente. Está aqui nos prestigiando aqui. Está aqui junto com a gente, nos prestigiando. Aí eu gravei a música Noveleira. Hoje nós fizemos uma versão nova. Quer dizer, quem fez a versão nova foi o Edson Wander e o doutor Silvana. Certo. E meu sonho era sempre isso. Que bom. Eu fico muito feliz. Primeiro porque a gente, além de cantor, a gente acabou ganhando um grande amigo, não é? Acabou ganhando um grande amigo. Verdade. Não só você, como o Edson Wander. E eu costumo dizer que é exatamente isso que nos gratifica. É verdade, Cidinha. Eu nasci com esse problema, esse problema musical. Com 13 anos, eu peguei esse problema musical. Que delícia. É um problema maravilhoso, não é? E aí vem me aventurando. Não, mas isso é muito bom. Lute pelo seu sonho, que sonho vale a pena. Obrigado, Cidinha. Eu quero que você deixe o telefone de contato para a show. Olha, o meu telefone de contato é o 021-9922-60014, lá no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo, pode falar com a Cidinha também, que eu passo os dados certinho. Ano que vem eu estou voltando com umas músicas novas, né? Estou vendo a música do Bônus Sertanejo, né? Certo. Os meninos que são muito maravilhosos. E do Rock Silva, música nova. Maravilha. Para mim, começar a divulgar. Vem para cá para a gente fazer esse trabalho bonito. Então, vou chegar aqui. Eu sou pé quente. Tá bom, vamos chegar junto. Ó, gente, eu vou falar uma coisa. Se existe algo para a maior qualidade de um artista, eu sempre falo isso, a maior qualidade de um artista é ele ser humilde. E humildade não falta nesse rapaz. Valeu, Cidinha. Você é maravilhosa. Muito obrigado. Muito obrigado ao Edson Vandre, o rei do brega aqui, que é meu amigão. Ele que me trouxe para a música de volta. Então, estou muito agradecido por todos vocês aqui, pelo público de casa, pelo Pedro aqui, nosso amigão. Pedro é uma pessoa linda. Obrigada. Pelo Binho, pelo Wellington, muito obrigado. Obrigado a vocês todos. Com todo carinho e todo amor. Eu agradeço, meu lindo. Um beijo grande para vocês. Semana que vem eu volto com muito mais para vocês. Valeu, Cidinha. Beijo, beijo e tchau, tchau. Força. Ela é uma estrela radiante Que faz a noite ficar bela Brilha feito um diamante Quando ela pintar na tela Ela é linda, ela é fantástica Ela é doce, ela é meiga Ela é amiga, ela é simpática Seu nome é Cidinha Veiga São três dias da semana Que o povo vão ficar ligado Na TV para assistir Cidinha Veiga e seus convidados Ela tem o dom, ela tem o dom Onde apresentar, ela não é meiga Está no ar, está no ar O programa Cidinha Veiga Ela tem o dom, ela tem o dom Ela é verdadeira, ela é verdadeira Ela representa, quem representa Representa a mulher brasileira Ela tem o dom, ela tem o dom